Isto foi um acidente com uma colisão lateral entre um pesado e um lejeiro. O pesado circulava nesta estrada nacional um traço 7 e o lejeiro viria de um entroncamento e quando entrou na estrada nacional de um traço 7, houve uma colisão entre o pesado e o lejeiro. Quais foram as consequências? Houve uma vítima mortal a lamentar e há uma vítima em estado grave que foi transportada para o Hospital dos Covões. Além da Guarda Nacional Republicana, quem é que esteve presente no local nas operações de socorro? Tiveram os bombeiros, teve o INEM, houve a necessidade de fazer o desencarceramento também das duas vítimas que estavam na viatura lejeira e teve também, está aqui honestamente, o núcleo de investigação de acidentes de deviação do descecamento de trânsito de Coima. Uma última questão, o que é que se vai passar a seguir, digamos, com a recolha destes dados? Vai-se fazer o... sempre que há uma vítima mortal é feito o inquérito e vai ser o inquérito para se apurar quem é que foi responsável pelo acidente para depois serem apuradas as responsabilidades, quer criminais, quer depois também as monetárias, com pagamentos de indenizações, se for esse o caso.